Lá, 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 lá. Difícil de curar a dor de um coração, temente a rebelar Segredos da paixão, não dá mais pra conter A voz do coração, perdendo a razão Chega a naufragar na solidão, é difícil Difícil de curar a dor de um coração, temente a rebelar Segredos da paixão, não dá mais pra conter A voz do coração, perdendo a razão Chega a naufragar na solidão Amanhece sem você, não tem mais sol Infestade, atormenta, meu Deus Na crença desse amor, restou meu sentimento Eu jamais vou deixar de ser feliz Na crença desse amor, restou meu sentimento Eu jamais vou deixar de ser feliz Tão difícil Difícil de curar a dor de um coração, temente a rebelar Segredos da paixão, não dá mais pra conter A voz do coração, perdendo a razão Chega a naufragar na solidão Amanhece sem você, não tem mais sol Infestade, atormenta, meu Deus Na crença desse amor, restou meu sentimento Eu jamais vou deixar de ser feliz Na crença desse amor, restou meu sentimento Eu jamais vou deixar de ser feliz Tão difícil Tão difícil E lá é